Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse dia 12 de novembro de 2019, a palavra de Deus nos diz. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido, mas eles estão em paz. Leitura do Livro da Sabedoria Deus criou o homem para a imortalidade, e fez a imagem de sua própria natureza, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentando-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados. Mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova, e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os com ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam, compreenderão a verdade. E os que perseveram no amor, ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Salmo do dia Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta à sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Bendirei, ó Senhor Deus, em todo o tempo. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Bendirei, Senhor Deus, em todo o tempo. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse, Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo? Vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tudo, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vós mandaram? Dizei, Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Palavra do Senhor. Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Deus te abençoe. 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 Vamos encerrar esta oração da manhã orando juntos o credo Que Deus abençoe o seu dia Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus, está sentada à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.